Ai Malu! Tô de volta hein! Vários dias preso, vários dias encarcerado, mas cada segundo que eu ficava lá dentro, mais a revolta aumentava. E aumentava de uma tal forma, que é inexplicável. Sabe por quê? Eu tô de volta hein! Sequencia, sequencia, tudo, ba, tudo, ba, bum, ba, bum, ba. Sequencia, sequencia, de bado, sequencia, sepencia, de bado. Levanta a camisa, apresenta o brinquedo. Ai, bado, dudo. Sequencia, sequencia, de bado, sepencia, sepencia, de bado. Levanta a camisa, apresenta o brinquedo. Ai, bado, dudo. Olha o moleque de novo, agora reemocrado, com todo X9 que paga, dinheiro aí na sua atitude. Ai, seu nome de favela te arremata a atitude. Seu pensamento na hora da vida, ele não pipoca Lendo o calçadão, no tempo no prato Moleque, ele joga, moleque, me joga Antes que tua casa caia de peça, nasce em cacete Se jogar o moleque, não pode se tu achou ruim Disco 9-0 e manda me pegar Moleque boladão, essa letra é pra tu Mas fique firmão e melhora pra nós Esse tempo e taruca baixada Seu tinta na conexão, tudo numa só voz A minha identidade, uma festa aqui pro lado dele Não é nada legal, suspirou no demônio Fechou com o tomado, virou um garoto do mal Ele não contou história, nunca acreditou Enquanto de fada, mas desde pivete Ele é ciente do que é o revólver, o pente, uma bala Seu tinta, peça e porta, quinta e sexta-feira Ele não esquece, sábado e domingo, segunda a segunda O artigo dele termina com sete Sequência, sequência, de bato Sequência, sequência, de bato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Oi, bato, tudo Sequência, sequência, de bato Sequência, sequência, de bato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Se jogou pra pista naquela neurose Na expectativa de ganhar O trocado não quis usar droga Pensou progredir O que arrecadou, foi no grupo Barraca, jogou sua boca De mão, sua boca Agora pretende mudar de lugar Porque as condições de sua família Ele se decidiu que pra ele não ganha De blaze ali, de camelo Ele logo avistou uma próxima espina Virou pra direita, virou pra esquerda Passou cruzamento de alborro Lindo, isso Passou por cima de tudo Batendo de frente com as autoridades Mostrando pra todos que o crime não é crime Tá mais que provado que é necessidade Do que tá ouvido no seu Na sua casa, num MP3 ou num MP4 No teu celular, não importa onde for Vai, põe essa porra no máximo Sequência, sequência, de bato Sequência, sequência, de bato Levanta a camisa, apresenta o brinquedo Ai, Malu, sabe que barulho é esse aqui, ó? Vamos, saiam todos à minha frente Mas só sequência de quatro tem que respeitar E também de quatro dudu Demorou Sabe, né? Mas não vai se acalmando não, porque ainda tem mais Escuta aí, ó, ROTITO Mas só sequência de papo, e também de quatro dudu Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente Sextou nossa febre, toma mec e pum Só sequência de papo, e também de quatro dudu Com a mão no gatilho, pra trás e pra frente Sextou nossa febre, toma mec e pum Na revolta, rimando, falando a real De todos os marocis, são confiência De um tempo pra cá, o moleque mudou Ai, meu Deus do céu, ele fez a mudança Eu lembro na antiga, o moleque zoava Bati uma bola muito consciente Hoje revoltado, se jogou no crime Foi pra vida louca, beira a chapa quente O ódio domina sua mente Do nada e ele revoltado, não sabe o que faz Relógio no pulso, corrento De prata, de Nike no peste Boné pra trás Moleque, se joga, moleque Cuidado tua mãe, pensa que tu é um bom menino Mas ela não sabe